A CIDADE NO BRASIL A CAMPANHA DA FRATERNIDADE Vamos tomar palavra por palavra Campanha Campanha quer dizer Uma movimentação intensa Em vista de criar Opinião pública A campanha da fraternidade Ela é feita Para o conjunto da sociedade Durante a quaresma Para a nossa vivência espiritual Interna Nós temos a liturgia da quaresma Que é seguida Durante todo esse tempo importante E forte Mais oração, penitência Experiência da caridade e daí por diante Nós queremos oferecer Cada ano à sociedade Durante a quaresma Uma campanha Que contribua Para melhorar Algum aspecto Da vida social E cada ano Desde os anos 60 A campanha da fraternidade Começou em 1964 Cada ano a igreja toca Num tema Mas ela quer fazer uma campanha Em vista da fraternidade Desejando que as pessoas Sejam mais irmãos e irmãs Umas das outras Então é uma campanha Ela tem um princípio Um meio e um fim Fizemos a abertura da campanha da fraternidade Na Arquidiocese Lá em Cotijuba No sábado Logo depois das cinzas E depois continuamos Durante a quaresma Com palestras Com temas Com encontros Coisas muito importantes E muito bonitas Ontem por exemplo Dona Ineu Foi falar sobre a campanha da fraternidade Numa escola em Quaraci Nós temos Os dois bispos E a coordenação de pastoral A coordenação da campanha Muitas oportunidades Para tocar nos temas Ligados à campanha da fraternidade Uma campanha Para que as pessoas sejam mais irmãos E irmãs umas das outras A campanha vai se concluir No domingo de Ramos Com um gesto concreto E esse gesto É uma coleta nacional Que se faz E uma parte Da coleta nacional É destinada A uma finalidade estabelecida Pela nossa Arquidiocese Neste ano Nós faremos a coleta Da campanha da fraternidade Destinando ao trabalho De assistência espiritual Pastoral Social Na região das ilhas Pastoralmente Nós temos Três núcleos Das ilhas Que estão Na Arquidiocese de Belém Nós temos Duas paróquias insulares A paróquia de São Francisco Das ilhas Sediada em Cotijuba Com algumas ilhas em torno A paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Oteiro Também com algumas ilhas E a área Do Baixo Acará Algumas ilhas pertencem a Belém Outras pertencem A diocese de Abaitetuba Mas são confiadas Pela proximidade Aos cuidados pastorais Da nossa Arquidiocese Então nesses três núcleos Nós estamos Através Da liderança De Dona Ineu Que coordena A pastoral das ilhas Também Irmã Carmen Com a sua equipe Estamos identificando Os projetos A serem Desenvolvidos Como consequência Da campanha da fraternidade Mas Quando você Der a sua participação A sua ajuda Na coleta Da campanha da fraternidade Saiba que O resultado Neste ano Será aplicado No trabalho Da pastoral das ilhas De nossa Arquidiocese Por que essa destinação? Aí eu venho Ao tema Da campanha da fraternidade A campanha da fraternidade Neste ano Quer abrir O nosso coração E a nossa atenção Para os chamados Biomas Biomas São esses ambientes vitais Existentes no Brasil São identificados Seis Desses biomas Então Cada um deles O nosso Onde vivemos É o bioma Amazônico Mas temos que conhecer Também os outros Biomas Os outros ambientes No Brasil Nós já tivemos A oportunidade De nos referirmos A vários Desses biomas E ficou faltando O último deles Que é O bioma Do Pampa Aí nós Tocamos Lá no sul Do Brasil Pampa É uma Denominação Indígena Que significa Região Plana Este bioma Se localiza No Rio Grande do Sul E também Na Argentina E no Uruguai O Pampa Favorece A pecuária Extensiva É uma Região Que apresenta Flora E fauna Próprias E grande Diversidade Nele Há mais De 3 mil Espécies De plantas Típicas 500 Espécies De aves 100 Espécies De mamíferos A característica Principal É a sua Vegetação Própria Um misto De herbáceas Gramíneas E vegetais De pequeno Pote Há dois Tipos De campos Campos Limpos E sujos Os limpos Não apresentam Arbustos E a pastagem É homogênea Os sujos Apresentam Arbustos Além das pastagens Há também Matas Ciliares Matas De encostas Matas De pau-ferro Banhados E afloramentos Rochosos Que bom A gente que mora Num ambiente Diferente Conhecer um pouco Desse outro Extremo Do Brasil Característico Do Pampa É o vento Minuano Companheiro Dos dias Frios De inverno É no Pampa Que se localiza Grande parte Do chamado Aquífero Guarani Imensa Reserva De água Doce Para todo O Brasil Infelizmente A monocultura Já destruiu Grande parte Desse bioma E degradou Espécies exóticas Descaracterizando O Pampa Em 2002 Só restavam 41% Do Pampa Em 2008 36% E hoje Há indígenas Naquela região Especialmente Os charruas Minuanos Minuanos Com seus hábitos Foram os que mais Contribuíram Para a formação Do tipo humano Que mais tarde Foi identificado E chamado De gaúcho E temos O bispo auxiliar De Belém Que é um gaúcho Dom Irineu Muitos gaúchos De hoje Descendem De índios Com portugueses Há muitos Gaúchos Peão Com grande apego A terra Devido a sua origem Riquezas típicas Do gaúcho E são muitos Os gaúchos Aqui na nossa região São o chimarrão O churrasco As bombachas E a música De fronteira Conhecemos um pouco Mais o Brasil Destaque Do Pampa São os chamados Banhados Lugares de reprodução Da fauna Destaque É o banhado Do Taim E o de São Donato Protegidos E reconhecidos Como reservas Ecológicas Infelizmente Grande parte Do Pampa E dos banhados Foram destruídos E drenados Para o cultivo Do arroz E com a destruição Do bioma Do Pampa Acrescente Processo De desertificação E outro grave Problema É a exploração Do carvão mineral Que provoca Uma chuva ácida Uma vez Devastado O bioma Pampa Não se recompõe Mais Aí a gente Precisa usar Uma frase De Dom Cláudio Humes Que é o presidente Da comissão Pastoral Para a Amazônia Mas aplicar A qualquer área Do Brasil Não chegamos ainda No desastre Final Mas precisamos Estar muito atentos E daí A igreja Quando pede Que nós Tenhamos atos De fraternidade Durante a quaresma Na campanha Da fraternidade Quer que nós Contribuamos No pequeno Que seja possível De nossa parte Para que O nosso mundo Seja mais fraterno Mais humano Mais respeitoso Diante De todas as situações Das pessoas Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Temos que dar graças A Deus Pelo grande evento Do último domingo A jornada vocacional Da arquidiocesse de Belém Tivemos uma quantidade Imensa de jovens Durante todo o dia No centro de cultura E formação cristã Ali momentos de oração A pregação Duas pregações Muito bem feitas Pelo padre Anderson Na comunidade Canção Nova Um tempo bonito De adoração A santa missa Onde estávamos Os dois bispos Vários sacerdotes E é claro Essa juventude bonita De nossa arquidiocesse Meu estímulo É que todos os jovens Que participaram Da jornada vocacional Entrem em contato Através de suas paróquias Para serem acompanhados No discernimento Da sua vocação Pode ser a vocação Do matrimônio Outros terão A vocação sacerdócio Outros Querem ser missionários Numa das comunidades De vida Ou em congregações religiosas Outros vão Para a vida religiosa Masculina e feminina E daí por diante Nós temos a certeza De que os frutos virão E nós poderemos Oferecer à igreja Mais e mais Jovens Dispostos Ao seguimento De Jesus O seguimento Mais pronto Do Senhor Em suas vidas Eu agradeço Muito a Deus Por esta experiência Que tivemos Da nossa Jornada vocacional Um abraço também Para a paróquia De Santa Maria Gorete Onde celebrei No sábado Celebrei na comunidade São Vicente de Paulo Um abraço Para o Padre Moisés Todos os seus paroquianos Tivem uma impressão Tão bonita Aí da comunidade São Vicente Que eu já conhecia Alguns anos atrás Já tinha celebrado lá Mas vi ali O capricho do povo O piso da igreja A reforma que fizeram O telhado Sinal de muita unidade Entre as pessoas Deus abençoe A coordenação Dessa comunidade São Vicente de Paulo E toda a paróquia De Santa Maria Gorete Agora perguntas Que as pessoas Nos enviaram Eu começo Por uma pergunta Que não foi enviada Para cá Mas eu li Num texto Numa revista E quis trazer-lhes Porque bate Com perguntas Que muitas vezes As pessoas nos fazem aqui Alguém fez uma pergunta A um sacerdote Lá de Joinville Em Santa Catarina Padre Estou com uma dúvida Penso que o Senhor Poderá me ajudar É preciso ir Todo domingo Ou final de semana Na missa Eu não tenho conseguido ir E minha mãe fala Que é errado Porém eu penso Que não adianta Eu ir todos os finais De semana Se não estiver bem Para receber o corpo De Jesus Gostaria de uma resposta Pois isso tem Me intrigado muito Um abraço Que Deus o abençoe Este padecido Lá de Joinville Respondeu De uma forma Muito inteligente Acompanhe Fernanda Se você entende Que ir à missa Todos os domingos É uma obrigação Não vá Se você entende Que ir à missa Todos os domingos É bobagem Não vá Se você entende Que ir à missa Todos os domingos É muito chato Não vá Se você entende Que ir à missa Os domingos É perda de tempo Não vá Se você entende Que não ir à missa Os domingos É pecado Não vá Agora continua o padre Vá à missa Todos os domingos Fernanda Somente nas circunstâncias Abaixo Quando você entender Que ir à missa É uma resposta De amor Amor a Deus E agradecimento Por todo o amor Que você recebe Dele constantemente Vá à missa Todos os domingos Quando você entender Que é preciso alimentar A sua fé Com a palavra de Deus E com o pão da vida Que é Jesus Quando você entender Que você participa De uma grande família Que quando você não vai Seu lugar fica vazio Na mesa Quando você entender Que não basta ter fé É preciso viver A sua fé Vá à missa Todos os domingos Quando você entender Que o domingo É dia de curtir A família Os amigos A vida Mas também É o dia de curtir O Deus maravilhoso Que a ama De todo o coração Sabe Fernanda Certamente Você já deve ter experimentado Aquela sensação De que a missa Não muda Parece tudo igual E repetitivo Lembre-se porém Que a sua família Não muda E você a ama Sua escola é a mesma E você a frequenta Seus amigos São os mesmos E você não se enjoa E você não se enjoa deles Você vai ouvir também De muita gente Que ir à missa Só vale Quando a gente tem vontade Eu também acho Mas também acho Querida Que devemos educar Nossa vontade Para querer Para querer coisas boas Que nos fazem Crescer E que nos fazem Ser felizes Preciosidade E vale como pergunta Em nosso programa Porque a resposta Foi muito inteligente Da parte de um sacerdote E agora Perguntas que as pessoas Nos enviaram Pelo nosso WhatsApp E eu peço Que você também Se sinta muito livre Mandando as perguntas Aqui para A nossa TV Nazaré Pergunta De Betânia Maria De Belém Por que a padroeira Do Brasil Vem para Belém Não temos a nossa Aqui Muito obrigado Pela sua pergunta Betânia Nossa senhora É a única Com o título De Nossa senhora De Nazaré De Nossa senhora Santa Maria De Belém Com Nossa senhora Aparecida E daí por diante Você verá que A partir Do dia Dezoito Nós Percorreremos Várias paróquias Nas sete Regiões pastorais Várias paróquias Que tem títulos Dedicados A Nossa senhora Os títulos São muito interessantes Nossa senhora Está no céu E ela é chamada De Nossa senhora De Nazaré Ou de Nossa senhora Aparecida Ou outros títulos Da Virgem Maria Acontece que Neste ano O Brasil inteiro Comemora Os trezentos Anos do achado Da imagem De Nossa senhora Aparecida No Rio Paraíba No estado De São Paulo E em torno Dessa devoção Da mesma Virgem Maria Com título De Aparecida Ali foi construído O grande santuário O grande santuário nacional Lugar Nacional de peregrinação De gente que vai de todas as regiões Também da nossa região Então nós temos A presença Perderá primeiro As regiões pastorais E permanecerá E permanecerá ali A paróquia de Nossa senhora Aparecida na pedreira Vai ficar como guardiã Como depositária Dessa imagem E ela continuará Continuará sempre percorrendo As várias regiões E paróquias De nossa Arquidiocese de Belém Pergunta agora De Luiz Carlos Bertoldo De Belém Como discernir A minha vocação A igreja pode ajudar? É claro Luiz Carlos Você deve ter ouvido Falar que no domingo Nós tivemos um dia inteiro De encontro A respeito Da vocação Foi lá no centro De cultura Nós tivemos Pregações Palestras Aliás A preciosidade Das pregações Feitas Pelo padre Anderson Da comunidade Canção Nova Que falou Exatamente a respeito Do discernimento Da vocação A partir do exemplo Da Virgem Maria Então a igreja Pode ajudar Sem dúvida alguma Entre em contato Com a cura metropolitana Peça o telefone Do padre Lindomar Que é o coordenador Do serviço De animação Vocacional E ele vai dizer Para você Os encontros Vocacionais Que existem Em nossa Arquidiocese Para jovens Para pessoas Rapazes e moças Das várias Idades Afim de que possam Discernir bem A sua vocação Cláudio Augusto Costa De Belém Para ser sacerdote Tenho que ter Um curso superior Sem dúvida alguma Cláudio É necessário Num tempo Tão desafiador Num tempo Cheio de Problemas Necessidade De debate Necessidade De responder As necessidades Das pessoas Então Nós temos a necessidade Também que a pessoa Sejam bem preparadas Intelectualmente Afim de Responderem A essas necessidades Então Como a pessoa Faz para ser sacerdote Tendo Completado O curso Do ensino médio Participa Dos encontros Vocacionais E a partir Desses encontros Vocacionais A pessoa Então Vai verificar O seu acompanhamento E a seleção Que é feita Afim de que Depois Ela Possa ingressar No seminário A gente começa Sempre com o seminário Propedêutico Temos também O centro vocacional Para os adolescentes Mais novos Mas normalmente Começa Com o curso Propedêutico E aí A pessoa Vai percorrer As várias etapas Em função Da ordenação Sacerdotal No futuro Mas o mais importante Não é curso A, B ou C O mais importante É o discernimento E para isso Nós temos O serviço De animação Vocacional Eu já Acenei aqui Na pergunta Que foi feita Anteriormente Procurar O padre Lindomar Que é o coordenador Do serviço De animação Vocacional De nossa Arquidiocese De Belém Você pode Telefonar Para a Cúria E na Cúria Então haverá A indicação Do número Correto Para falar Com este sacerdote Ou com algum Da sua equipe De acompanhamento Selma Godin De Belém Quem fará O sermão Do encontro Neste ano Nós temos Na Arquidiocese Uma posição De encontro Na sexta-feira Santa De manhã Uma imagem Sai Da Basílica De Nazaré A imagem De nosso Senhor dos Passos A imagem De Nossa Senhora Das Dores Sai da igreja De São Joãozinho Na cidade velha E depois O encontro É em frente A igreja Das Mercês Neste ano Neste ano Quem pregará Este Neste ano Quem pregará Este sermão Será o padre Maurício Henrique Que é parco Da paróquia Jesus ressuscitado Aí no conjunto Médici Então o padre Maurício Henrique Pregará Este encontro Depois o sermão Da tarde O sermão Das três horas Da agonia O sermão Das sete palavras Neste ano Será pregado Pelo Padre Agostinho Que é Parco Da paróquia De São João Batista E Nossa Senhora Das Graças Lá em Coracê E é o vigário Episcopal Da região Episcopal São João Batista Leandro Santana De Belém Na hora de receber A Eucaristia Na missa Tenho que me alojar Tenho que me ajoelhar Qual a forma correta E se a hóstia Cair no chão O que devo fazer Bom A igreja orienta Que quem escolhe A forma de receber A Sagrada Comunhão É o comungante A posição mais Costumeira É que a gente Fique de pé E que nós Estendamos a mão E depois tomemos A hóstia consagrada Para levar a boca A pessoa pode receber A comunhão Nas mãos Ou pode receber Em sua boca A pessoa pode Comungar De pé Ou de joelhos A única coisa Que eu insisto É que ninguém pense Que só a pessoa Que se ajoelha Que tem mais respeito Por Jesus Até porque Estar de pé É também Uma posição Respeitosa Diante de Jesus Sacramentado Se a hóstia Cair no chão Delicadamente Você ajuda Pode apanhar Ou então O sacerdote O ministro O diácono Apanha A hóstia Que caiu no chão Que isso pode acontecer Em qualquer circunstância Irmãos e irmãs Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém